Oi gente mais um super vídeo no canal eu sou Cigano Igor tudo bem com vocês o nosso tema de hoje é um homem ou uma mulher vai te provar o que quer com você definitivamente vou falar a letra das iniciais do nome sobrenome ou do apelido dessa pessoa tá bom mas antes disso compartilhe esse vídeo se inscreva em nosso canal deixe o seu like o seu like é muito importante com isso você ajuda o crescimento do canal tá bom e quero lembrar vocês também da nossa promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico nosso WhatsApp está na tela do vídeo hoje a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas às 18 horas de segunda sábado tá pessoal resposta dada por gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp então não perca tempo participe da nossa promoção e temos também a promoção da consulta completa só você entrar em contato perguntar sobre a consulta completa que você vai ter informação tá bom lembrando vocês que é uma tiragem generalizada tá a tiragem ela é para um grupo muito grande de pessoas então não tem como combinar com todo mundo tá então você adapte a sua realidade tire o que você achar que servir para você não tome decisões sem fazer uma consulta só com a sua energia tá bom eu sou o cigano igua e vamos dar início a nossa tiragem compartilhe esse vídeo se inscreva nosso canal a energia da mesa hoje é do pai o chocê tá bom que o pai o chocê abençoe cada um de vocês tá bom como aqui três vezes o número 7 e coloque a a palavra a palavra ativar para você ativar energia da espiritualidade na sua vida a energia do pai o chocê para trazer prosperidade no amor prosperidade financeira e até a saúde cristal da cor azul e vamos ver aqui um homem ou uma mulher vai ter uma conversa com você forte vai falar tudo que quer tudo que deseja essa pessoa vai simplesmente se abrir para você então vamos saber que é um homem e uma mulher vai tomar uma decisão para falar tudo com você essa pessoa vai falar realmente tudo aquilo que você quer ouvir mentaliza aí tá e vamos saber quem é essa pessoa mais uma vez é uma tiragem generalizada tá pessoal bom vamos lá aqui iniciamos a nossa tiragem de hoje como dois de espadas o dois de espadas fala para gente que essa pessoa que você trouxe para mesa de jogo tem medo de perder e puro por essa pessoa tem esse medo de te perder esse ser humano vai agir porque que vai agir para não perder você de vez para que você não sai de vez da vida dele ou da vida dela tá é uma pessoa que sim tem sentimentos por você só que é uma pessoa que parece que não toma nenhum tipo de decisão sendo que isso está acabando porque essa pessoa hoje hoje nutre por você é uma esperança e essa pessoa está com uma nova ideia de equilibrar a situação de vocês como assim equilibrar igual bom esse ser humano para muitos de vocês está muito tempo parado ou parada não tomou uma decisão só que agora essa pessoa vai sair de cima do muro tá essa pessoa hoje vê em você é uma oportunidade real tá oportunidade real de equilibrar a situação de vocês então essa pessoa hoje acredita que você goste goste dele ou goste dela e por essa pessoa achar isso essa pessoa vai tomar assim uma atitude para poder trazer algum tipo de resolução dos obstáculos tá por isso que essa pessoa vai te revelar tá o que ele ou ela está desejando o que essa pessoa está desejando com você posso falar o seguinte essa pessoa hoje quer ter uma uma abertura com você para poder consertar as coisas porque essa pessoa entende que você está fazendo falta essa pessoa entende que esse distanciamento está sendo prejudicial para vocês tá essa pessoa gosta de você aí Igor mas ele está com outra pessoa está com outra pessoa porque agiu sem pensar hoje essa pessoa entende que a pessoa que ele ou ela ama é você por isso que essa pessoa está com disposição tá para tomar uma decisão a decisão onde consiga definir o que ele ou ela deseja e o medo de te perder é muito grande 5 de espadas é outra carta que fala para gente que essa pessoa está com medo de te perder por esse por esse ser humano está com medo de te perder vai agir não vai ficar não vai ficar parado tá então muitos de vocês estava nesse vídeo vai ter algum tipo de resposta positiva vindo da parte dessa pessoa tá é como se essa pessoa tivesse acordado tá e hoje a pessoa sabe que você está fazendo falta tá e essa pessoa e essa pessoa é para muitos de vocês essa pessoa quando se afastou de você falou que não voltaria falou um monte de coisa só que isso aí já caiu por terra então você pode esperar isso em surpresas referente a essa pessoa a carta 5 de ouro fala para gente que essa pessoa está sofrendo longe de você está se sentindo sozinha ou sozinha ou sozinho tá é como se essa pessoa para muitos de vocês essa pessoa vai até se separar de alguém tá gente tem até esse lance de separação já aqui referente a essa pessoa aqui eu posso falar para você seja lá o que você está fazendo oração rezas alguma coisa você está fazendo que tá te ajudando tá e essa pessoa é não vai permanecer afastado de você independente do tempo que tem a gente não estou falando aqui de tempo estou falando que essa pessoa aqui está com remorso de ter se afastado hoje hoje essa pessoa entende que você está fazendo falta e para muitos de vocês essa pessoa vai agir não demora tá é uma pessoa que já ficou muito tempo longe de você para morrer das pessoas você está muito tempo longe só que agora ainda bem né essa situação vai ser resolvida e aqui não tem demora não com a gente aqui vai ser resolvido e com rapidez já demorou muito mais do que deveria e agora eu vejo essa pessoa que agindo com uma rapidez para poder estar ao seu lado novamente então entenda de uma vez por todas agora na hora de você vibrar aquela energia onde você fique com é com a cidade para você não estragar esse momento tá é hora agora de você entender tá que tá dando certo essa pessoa tá vindo atrás de você essa pessoa pensa demais em você essa pessoa que deseja e ela vai te contar ela ou ele vai te contar que tá te desejando e tá te querendo tá vai te contar que quer voltar quer se aproximar alguma coisa relacionada a você essa pessoa vai falar para você nos próximos dias e a energia é muito grande porque eu vejo essa pessoa te deixando muito feliz tá muito feliz com alguma coisa que essa pessoa vai te falar esse homem ou essa mulher não para mais de pensar em você esse homem ou essa mulher vai sim trazer para você essa grande revelação vai te fazer um convite pode esperar a carta quatro de copas fala para gente o que essa pessoa quer uma oportunidade com você para fazer as coisas diferentes tá existe um arrependimento nessa pessoa por estar longe de você e vejo essa pessoa aqui realmente aproveitando a oportunidade que vocês vão ter para tentar solucionar tá esse distanciamento mas é claro se você também não fizer cobrança tá gente muita gente quer que a pessoa volte e quando a pessoa volta ficar jogando na cara falando as coisas aí fica complicado essa pessoa tem uma paixão forte por você eu vejo que esse momento de distanciamento vai acabar é uma pessoa que por medo de te perder totalmente ou por medo de ficar sozinho ou sozinha vai agir tá e não demora essa pessoa vai fazer uma viagem para ti uma viagem longa para te ver ou vai te convidar para fazer uma viagem muitos de vocês estão distante até geograficamente outras pessoas não a distância mesmo é por um tempo grande já mas vai ser resolvida essa pessoa vem para transformar essa situação por que que eu falo isso a carta 10 de ouro 10 de ouro é uma carta que fala de estabilidade fala de concretização chance de você amar de novo essa essa pessoa e aqui eu falo que essa pessoa vem te oferecendo um compromisso sério uma estabilidade séria é uma pessoa que vai agir para não perder você de vez tá independente do tempo que vocês estejam longe ou separado esse ser humano aí você vai ter uma notícia dele logo logo tá bom que revelação maravilhosa que o pai o chocci trouxe para você lembrando para você ativar essa energia coloque nos comentários três vezes o número três tá e a palavra ativar coloque também suas iniciais as iniciais da pessoa e o que você quer né pode colocar que para o chocci te ajuda vamos descobrir as iniciais do nome sobrenome do apelido dessa pessoa vamos lá pessoal vou tirar aqui quatro cartas e uma dessas quatro cartas aí vai ser as iniciais do nome sobrenome ou até mesmo da letra do apelido da pessoa letra K letra D letra F e a lembrando pessoal mesmo que a letra da pessoa não esteja aqui que seja a pessoa que você quer tá entenda de uma vez por todas que a tiragem pode ser para você mas é uma tiragem analisada não vai combinar com todo mundo tá mas é uma das letras do apelido do nome ou até mesmo da do sobrenome dessa pessoa tá bom e essa foi a primeira tiragem do nosso querido e poderoso pai o chocci cristal da cor azul participe da nossa promoção de eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico nosso WhatsApp tá na tela do vídeo aí a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas 18 horas de segunda a sábado tá pessoal bom deixa eu beber meu cafezinho e também posso falar para vocês o seguinte fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais tá muita gente fazendo seus trabalhos aí conseguindo seus objetivos gratidão a vocês cristal da cor vermelha não presta atenção no nosso tema um homem ou uma uma mulher está longe de você ou está com você não importa vai revelar para você o que quer com você o que desejo que vai fazer tá essa pessoa vai se abrir com você e muitos de vocês vão receber um convite nessa pessoa tá essa pessoa vai se mexer vamos saber o nome dele as iniciais do nome do apelido do sobrenome dele tá bom vamos lá pessoal para você que escolheu aqui o cristal da cor vermelha bom para você que escolher o cristal da cor vermelha coloca nos comentários a palavra três vezes o número 7 a palavra ativar para você ativar essa energia desse jogo na sua vida da espiritualidade do do papel choce bom essa pessoa ela ou ele tá vai você vai ficar sabendo que essa pessoa não passa por uma boa situação tá essa pessoa é não vive um momento feliz não vive uma situação legal tá e essa pessoa está passando uma certa dificuldade algum tipo de problema inesperado está fazendo essa pessoa pensar demais mais em você te desejar muito e relembrar muito de você por isso que você está pensando mais nessa pessoa também essa semana tá veja que essa pessoa esse ser humano entende que você está no caminho dele ou dela não adianta fugir essa pessoa entende que vocês estão muito ligados ainda por isso que essa pessoa acreditava hoje pensa em você mais do que pensava tá e pensa com objetiva acreditando que pode ter felicidade pode ter êxito se te procurar porque essa pessoa acredita ainda no seu amor essa pessoa acredita que você gosta dele ou dela independente da situação de vocês tá por acreditar nesses sentimentos que tanto ele ou ou ela nutre por você acredita que você também pode estar sentindo mesmo por ele ainda ou por ela nos próximos dias aí eu vejo essa pessoa te mandando uma mensagem tá se comunicando com você para tentar renovar as coisas a pessoa chegando como quem não quer nada chegando como um anjo tá e vai fazer até uma certa declaração para você vai te elogiar vai puxar conversa com você para vocês terem alguma coisa para conversar e daí as coisas desandar as coisas é andarem tá aonde essa pessoa vai demonstrar um arrependimento por você pela possível separação que vocês tiveram essa pessoa vai concordar que você estava certo ou certo ou certa e uma outra situação que você tanto falava tá essa pessoa está com sentimento de culpa por isso vai te procurar revelando para você tá esse arrependimento que está sentindo isso vai mexer muito com o seu emocional porque na verdade você também gosta dele ainda é claro a maioria das energias da mesa então o baralho segundo revela para você que essa notícia inesperada vai chegar essa comunicação vai chegar e muitos de de vocês vão receber o convite dessa pessoa também tá para sair para conversar e vai mexer demais com o seu emocional porque segundo aqui os oráculos você tá esperando muito essa decisão dessa pessoa e sim isso vai ter um acontecimento em poucos dias aí nos seus caminhos tá falo para você que a espiritualidade não esquece não esquece de você está te ajudando a você conquistar o seu objetivo tá você quer essa pessoa você vai ter essa pessoa esse ser humano já está tomando força coragem para tomar iniciativa e vai tomar essa iniciativa aí tá não demora mais você vai ser surpreendido ou surpreendida com essas boas notícias eu acho que tá chegando aqui tá chegando para você eu falo para você tá a espiritualidade está trazendo alegria no seu caminho falo para você tá se você confiar acreditar na espiritualidade principalmente no pai não é só se você vai ter essa pessoa nos seus braços tá é o que a espiritualidade manda de falar eu estou aqui falando para você você vai ser feliz ainda com essa pessoa nós sim vamos descobrir o nome da a letra a letra do nome da pessoa ou das iniciais ou do apelido lembrando que é uma tiragem intuitiva generalizada se não combinar com você você faz uma consulta particular e vamos descobrir o nome a letra do nome do sobrenome do apelido letra P tem a letra O tem a letra E e a letra B uma dessas letras aqui é no nome do sobrenome do apelido da pessoa tá dessa tiragem para você caso você escolheu essa essa tiragem opção do cristal vermelho e não tem nenhuma dessas letras não importa não quer dizer que não seja para você apenas não dá para combinar com todo mundo porque é muita gente tá bom coloque o seu nome na corrente de oração faça seus pedidos com fé que paio choce vai te ajudar eu acredito plenamente na força do paio choce tá bom coloque três vezes a palavra número 7 a letra número 7 e a palavra ativar ativa essa energia na sua vida e você vai ver a espiritualidade trabalhando a seu favor lembre-se uma mente positiva atrai tudo de bom para sua vida uma mente negativa vai atrair toda a negatividade também para sua vida aí você escolhe é melhor ser positivo ou ser negativo ser positiva ou ser negativa faça a sua escolha eu sou o cigano igor deixa meu café e pessoal participe da nossa promoção das cinco perguntas o whatsapp tá na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas 18 horas de segunda sábado muita gente conseguindo seus objetivos tá através através da nossa consulta através do nosso trabalho então não perca tempo participe você também seja mais uma vencedora vencedor os seus objetivos cristal da cor verde o homem uma mulher não para de pensar em você um homem uma mulher tá querendo te procurar um homem uma mulher está querendo te surpreender vamos descobrir como gente para você do cristal verde que escolheu aqui a opção número 3 do cristal verde a energia da mesa do pai o xosse viva pai o xosse que traga prosperidade traga amor na sua vida bom o que que eu posso falar para você esse ser humano tá é uma pessoa entenda de uma vez por todas se vocês não estão juntos vai acontecer uma grande virada vocês vão ficar juntos a carta rei de espada representa uma grande virada uma mudança de comportamento de atitude representa uma mudança de situação então para quem não está junto você vai estar junto com essa pessoa e eu vejo aqui que essa pessoa quer se comunicar com você tá dois de ouro essa pessoa vai criar possibilidade para ter um equilíbrio com você porque que eu falo as cartas gente além de saber ler as cartas eu escuto os meus guias tá eu me garanto o suficiente do que eu estou te dizendo aqui tá bom além de escutar as minhas outras entidades que eu posso falar para você essa pessoa vai criar assim vai criar possibilidade para ter segunda chance com você é uma pessoa que vai querer voltar a ter sua amizade para depois dessa amizade ver as condições para vocês ficarem juntos novamente essa pessoa vem sem compromisso e depois vai querer querer um compromisso com você é uma pessoa mais jovem que você na idade ou no pensamento mas eu vejo essa pessoa te surpreendendo positivamente aonde vai te trazer alegrias tá alegrias merecidas para você 10 de copas é a carta do amor gente 10 de copas simplesmente fala para gente que essa pessoa quer ter você na a vida dele ou na vida dela novamente é o final feliz do amor essa pessoa sabe que tem amor por você essa pessoa sabe que te deseja essa pessoa sabe da sua importância e esse ser humano volta para os seus caminhos querendo ter alegria querendo retribuir o amor que você sente porque essa pessoa acredita que vocês ainda possam ser felizes esse ser humano aqui quer ter um triunfo com você quer conquistar felicidade ao seu lado essa pessoa acredita que você é um ser humano que ele ou ela vai ser feliz essa pessoa confia em você e por isso essa pessoa sente muito a sua falta está arrependido por ter cometido algum tipo de erro com você e quer corrigir tem gente aqui que está demorando anos tem gente aqui que está demorando meses outras pessoas dias não importa o tempo tá essa pessoa vai te mandar a mensagem vai renovar vai equilibrar a situação de vocês muitos de vocês vão receber até algum tipo de declaração da parte dessa pessoa aonde essa pessoa vai reconhecer algum tipo de erro para você vai demonstrar vai demonstrar a paixão vai demonstrar desejo vai te fazer um convite para sair tá essa pessoa hoje hoje entende tudo que você falava para ele ou falava para ela essa pessoa está com saudade de você é uma pessoa que sente a sua falta sente vontade de estar com você e lembra demais de você mas é claro que teve que se dar mal para poder valorizar você tá essa pessoa não é um anjo mas mas tem a reconciliação para quem quer reconciliação tá se é o que você quer você vai ter é o que o pai Ochoa se manda dizer para você aqui hoje tá bom vamos descobrir o nome dessa pessoa a letra do nome a letra do apelido ou as iniciais vamos descobrir o cristal da cor verde tá pessoal vamos descobrir qual é qual são as iniciais dessa pessoa a letra dating luz e as imensa a letra do que a letra errant vai encontrar a letra a letra Wdies a letra l e a letra L para cocktailucci é a letra é essa a letra errant essa dessa pessoa a gente claro que vai combinar com todo mundo se não combinar com você não esquenta essa tiragem foi para você também Mas tire só o que você realmente se entica pra você, ok? Eu sou o Cigano Igor Que tiragem linda do cristal verde, pessoal Pessoal, coloque três vezes a palavra Três vezes o número sete E escreva a palavra ativar Para que você possa ativar essa energia da sua vida, tá? Vamos dar continuidade à nossa tiragem Se você achou que não combinou com a sua realidade Participe da nossa promoção Aonde eu respondo cinco perguntas Por um valor simbólico Nosso WhatsApp tá aí na tela do vídeo A resposta é dada no mesmo dia de nove horas, dezoito horas, de segunda a sábado, tá? Lembre-se, é uma tiragem generalizada Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa, tá? Um homem ou uma mulher não para de pensar em você Um homem ou uma mulher quer te surpreender Um homem ou uma mulher quer realmente te fazer um convite Quer te revelar alguma coisa Vamos descobrir quem é essa pessoa? Viva Pai Oxóssi, a energia da mesa do Pai Oxóssi, tá pessoal? Vamos ver aqui O que a energia do Pai Oxóssi quer te dizer Traz para cá a sua energia Traz para cá a energia dessa pessoa Mentaliza esse ser humano, por favor Vamos lá, hein? Então pessoal, para você que escolheu aqui o cristal da cor rosa O que que o Pai Oxóssi traz para você aqui? Sete de paus Sete de paus fala que essa pessoa Vai tomar uma decisão forte, tá? Tá tomando coragem Está determinada ou determinada a te surpreender aí, tá? Ou seja Vem mensagem positiva dessa pessoa que estava quietinha Estava sumido ou sumida lá, tá? Essa pessoa está tomando coragem de vir atrás de você Essa pessoa não vai agir mais que imaturidade Esse ser humano vai agir Por quê? Porque quer renovar as coisas com você Vem declaração, vem bons momentos entre você e essa pessoa Seis disparos Seis disparos fala que essa pessoa Quando se afastou de você Se afastou pela mente, tá pessoal? Essa pessoa se afastou gostando de você Falo para você que esse distanciamento vai acabar Essa pessoa hoje Quer deixar o passado para trás Quer renovar a energia com você Porque entende Que pode te tratar melhor do que já te tratou, tá? Essa pessoa acredita que você merece ser bem tratado ou bem tratado As de espadas Fala que vocês vão ter uma conversa Uma conversa franca de coração para coração Aonde depois dessa conversa Essa pessoa vai tomar a atitude de fazer alguma coisa Que vai te trazer alguma vitória Ou seja, vocês vão conversar Para poder se acertar Está bem claro isso aqui Depois dessa conversa As coisas com vocês vão andar De uma forma melhor Então Para você que estava afastado dessa pessoa Para você que estava sem notícia Essa pessoa vai te surpreender positivamente Logo, logo, tá gente? Acredita na espiritualidade A espiritualidade Trabalha sempre de uma forma melhor Para nos ajudar, tá? Vocês vão ter a oportunidade de conversar Claro que Vai depender da sua conversa Para você decidir o seu futuro com esse ser humano aí Se você quer, você vai ter, tá? A questão é essa Oito de Copas Oito de Copas Fala que essa pessoa Esse ser humano que você trouxe para a mesa de jogo É uma pessoa que Vai se movimentar Porque Entende Que você é a pessoa Que sempre trouxe Felicidade e estabilidade Para ele e para ela Por isso que essa pessoa está decidida A deixar o passado para trás, tá? E renovar as coisas com você Para quem sabe que essa pessoa estava com alguém Essa pessoa está se afastando dessa pessoa Para poder voltar para os seus caminhos Por quê? Essa pessoa vê em você A concretização Da felicidade Você é um relacionamento Que essa pessoa Teve Que nunca conseguiu ter com ninguém Porque essa pessoa entende Que você Em você Ele ou ela confiava Depois que saiu da sua vida Esse ser humano Não conseguiu confiar em mais ninguém E por isso que essa pessoa Volta para os seus caminhos Se você quiser É claro Tá? Essa pessoa aí vai Voltar para a sua vida Se assim você quiser Dez de espadas Esse ser humano Finalizou alguma coisa Com alguém mesmo, tá? Para quem sabe Que essa pessoa tinha alguém Essa pessoa finalizou alguma coisa Para quem não tinha essa informação Essa pessoa sim Finalizou alguma coisa com alguém E vem atrás de você agora, tá? Essa pessoa entende Que vocês podem ficar juntos Essa pessoa tem um arrependimento Muito grande De ter te deixado Tem dúvida Se você vai aceitar ele Ou ela Na sua vida novamente Mas vai tentar a sorte Tá? E aqui não demora Aqui é rápido, tá bom? Vamos descobrir as iniciais Do nome dele Ou do sobrenome Ou do apelido Vem comigo Primeira carta A letra I Igor? Não Letra S É Igor mesmo A letra J E a letra X Uma dessas letras É da pessoa É o do nome Sobrenome Ou do apelido Da pessoa, tá? Claro Mesmo que não seja A letra da pessoa Que você quer Não importa Não quer dizer Que a tiragem Não seja para você Ah, porque é uma tiragem Para muitas pessoas, tá? Mas se a mensagem Serviu para você Coloque aí Palmas para o Pai Ochoce Coloque três vezes O número sete E a palavra ativar Para que você possa ativar Essa energia na sua vida Gratidão Gratidão, gratidão Por mais um vídeo Se inscreva em nosso canal Deixe o seu like Ative o sininho